Música Olá, no Zona de Desenvolvimento de hoje nós vamos saber através de jogadores, ex-jogadores, diretores e presidentes como vem sendo desenvolvido o futebol na Amazônia. Acompanhe agora a nossa matéria. Pouca gente sabe que o Amazonas foi um dos primeiros pontos do Brasil a receber o futebol. Os clubes locais mais antigos são o Nacional e o Rio Negro, ambos fundados em 1913, o São Raimundo em 1918 e o Luso em 1912. De 1914 até 2008 foram 92 edições disputadas com 44 equipes do Campeonato Amazonense de Futebol. Em 2013 o campeão foi o Princesa dos Solimões, time de Manacapuru interior do estado. Hoje a maior preocupação dos diretores de clubes locais é manter um time que se destaque nacionalmente. E o nosso primeiro entrevistado desta edição do Zona de Desenvolvimento é o diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol, Ivan Guimarães. Ivan, como é que está hoje aí o atual cenário do futebol local da nossa região, né, a nível não só local como também a nível nacional? Bom, em primeiro lugar é um prazer conversar com vocês, falar do futebol do Amazonas sempre é muito importante para nós, né, a gente ter oportunidade como essa, principalmente quando uma pergunta como esta, qual o cenário, como está o cenário do futebol do Amazonas nos dias de hoje? Eu diria para você que está muito bem. O futebol do Amazonas há três temporadas, ele vem crescendo de campeonato para campeonato. Este ano nós tivemos um grande campeonato amazonense. Quando eu falo um grande campeonato, não só em termos técnicos, como em termos de público, financeiro para nossas equipes, quer dizer, então é um campeonato que deu assim uma perspectiva muito boa para nós, de que o futuro do futebol do Amazonas está retornando de maneira muito rápida, né, aquilo que foi no passado. Nós tivemos um passado muito grande e bom no nosso futebol e hoje nós estamos retornando com isso. Este ano, para você ter uma ideia, nós tivemos um campeonato onde há muito tempo você não tinha, à véspera da partida final da competição, a falta de ingresso para o torcedor. Este ano, na véspera do jogo Nacional e Princesa, que encerrou a temporada amazonense, no sábado não havia mais um ingresso para venda para o torcedor. Por quê? Porque hoje nós não temos grandes estádios. Nossos estádios são de públicos limitados, que é o SESI para 4 mil e Manacapuru foi limitado em 6 mil pessoas. Então, no sábado não havia mais ingresso. Se nós tivéssemos a nossa arena pronta este ano, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer para você que nós teríamos tido no campeonato amazonense um público de 44 mil pessoas, que é a capacidade da nossa arena. Então, diante disso, diante disso que eu estou colocando para você, eu acho que a perspectiva é muito boa e um cenário bastante promissor para o nosso futebol. Esse seria um dos motivos para a retomada do futebol amazonense, a questão do ingresso? Sem dúvida alguma, eu acho que isso é uma amostra de que o torcedor, ele vem aceitando a fórmula de disputa do nosso campeonato. Está certo que esse ano nós tivemos uma fórmula um tanto apertada, uma fórmula que nós tivemos que diminuir jogos. Tudo isso por quê? Porque Manaus não tem estádio de futebol. Nós hoje temos apenas o SESI, que por vontade própria do dirigente maior daquela instituição, ele decidiu ceder para o campeonato amazonense e vem fazendo isso há três anos. Se isso não acontecesse, os nossos jogos teriam que ter sido todos no interior do estado, aonde aconteceu a maioria dos nossos jogos. Manaus só tinha um jogo por semana que era no Clube do Trabalhador e com capacidade limitada a 4 mil torcedores. Então, isso que eu te digo, hoje o grande problema do nosso futebol, e aí às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas por que a federação não cobra mais investimento dos clubes? Como nós podemos cobrar investimento se nós não temos onde colocar o torcedor? Para você investir, você tem que ter lugar para levar o público, para levar o torcedor, que é ele que vai pagar essa despesa que você encontra aí. Agora, como é que está a situação dos estádios do interior da nossa região? Olha, isso tem sido uma válvula de escape para a federação. Se não fosse o interior do estado, eu não sei como nós estaríamos fazendo o campeonato. Para você ter uma ideia, esse ano, nós tínhamos cinco estádios sendo utilizados no interior do estado e um na capital. Então, você vê aí que a grande maioria, praticamente 90% dos estádios, eram no interior do estado, ou seja, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Manakiri, Maués, Maués não, Borba, melhor dizendo. Quer dizer, então foram lugares que abrigaram o nosso futebol. E isso, eu acho que é um dos pontos altos da federação, foi essa abertura que ela fez para o interior do estado. Hoje, a federação só está aceitando profissionalização de equipes para o futebol profissional, se for clube do interior, porque na capital não adianta você profissionalizar mais equipes. Por quê? Nós não temos onde jogar essas equipes do interior, não. Quando ela vem, ela traz um estádio para mandar os seus jogos. E isso facilita para a federação. O que é importante em relação a esses jogos no interior é que não só a competição propriamente acontece, mas também há uma questão de geração de emprego e renda aí durante esses períodos de jogos no nosso interior. Ah, sem dúvida alguma. Isso aí é uma coisa fundamental que você diz, porque no momento em que a gente leva os jogos para o interior do estado, ali nós estamos gerando emprego, renda para o município. Por quê? Porque quantos, você tem ideia, quantos ônibus foram de Manaus a Itacoatiara esse ano durante o nosso campeonato? A Manacapuru, na final do campeonato, o Nacional levou cerca de 25 ônibus de Manaus para a Manacapuru. Então, quer dizer, a cidade bombou, a cidade tinha gente por todos os lugares, é como se fosse uma grande festa do município e não do futebol do Amazonas. Então, isso é muito importante. Por isso que eu te digo, eu acho que a federação dá uma acertada no momento em que ela abre para o interior do estado e segura um pouco a capital, porque o interior tem sido uma grande solução para nós. Ivan, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta continuaremos falando com vocês sobre esse atual cenário aí do futebol amazonense. Não sai daí, continue ligado na programação do canal que é a sua cara e a sua voz, AmazonSat. Música 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 Música